Quantas vezes eu me senti sozinho Quantas vezes eu me vi perdido Somente um vazio Nada conseguia me preencher Buscando o caminho O sentido pra viver E quando tudo parecia Está perto do fim Tu me resgatou E estendeu tua mão para mim Oh rei Jesus Já não existe solidão Dentro do meu coração Oh rei Jesus Esse amor não tem explicação Só tu é digno de toda adoração Esse amor não tem explicação Só tu é digno de toda adoração Oi meu nome é Tainara E o meu Vinicius Eu tenho 11 anos E hoje tenho 9 E nós queremos agradecer ao coral da Dona Lúcia Ao grupo de flauta e ao coral do IFCE E agradecer a nossa regente que é a Maria Carvalho E o nome do cantor que a gente cantou a música foi Vitor Souza É amor sem explicação E se vocês quiserem saber mais sobre ele Ele faz o coral IFCE E a Maria Carvalho também faz Qualquer coisa Se inscrevam no canal dela E deixem o like Pronto E aí